Como que a gente resolve essa expressão algébrica aqui, cheio de potências, potências decimais, fracionadas? Como que a gente resolve isso? Primeiramente, a gente pode fazer o seguinte, 0,25, se eu multiplicar por 100 e dividir por 100, concorda comigo que 100 dividido por 100 é igual a 1? E que 1 vezes 0,25 continua 0,25? Só que, se eu fizer a multiplicação aqui por 100, vai dar 25, e isso aqui vai dar 25%. Não sei se vocês estão lembrados de outros vídeos, você pode até ver aqui no card, um vídeo que eu explico o que é porcentagem, isso aqui é uma porcentagem, 25 sobre 100, que seria equivalente a 25%. Só que, a gente quer simplificar essa expressão aqui, a gente pode simplificar ela, por exemplo, isso daqui é o mesmo que 25 sobre 4 vezes 25, 4 vezes 25 vai dar 100, não é verdade? O 25 está se repetindo em cima e embaixo. Eu posso cortá-lo aqui em cima e aqui embaixo, e aqui vai ficar 1 sobre 4. Então, 1 sobre 4 é equivalente a 25 sobre 100, que é equivalente a 0,25. Muito bem, então a gente encontrou esse valor aqui, que é igual a 0,25. Então, a gente vai colocar esse 1 sobre 4 aqui dentro, ok? A gente vai repetir o de cima, 1 sobre 4, sobre 1 sobre 4. Agora a gente pode resolver as potências. Eu posso multiplicar essa potência, essas duas potências, lembrando das regras das potências, né? Por exemplo, a regra diz o seguinte, quando eu tenho uma base A, que está elevada a M, e tudo isso está elevado a M, eu posso repetir a base e multiplicar os expoentes, certo? É o que a gente vai fazer aqui. Eu vou multiplicar, vou repetir a base, que eu vou repetir aqui embaixo, E agora eu vou multiplicar os expoentes. 3 vezes 1,5 é igual a 4,5. Aqui eu tenho um sinal de mais e aqui eu tenho um sinal de menos. Na multiplicação, mais com menos dá menos. Então, aqui vai ficar menos, ok? E aí o de baixo eu vou repetir. Perceba o seguinte, que o meu numerador e o meu denominador, eles são exatamente iguais. A gente pode relembrar mais uma propriedade das exponenciais. Quando eu tenho A elevado a M sobre A elevado a M, eu vou repetir a base, que é o A, e subtrair os expoentes. O que está em cima, menos o de baixo. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai repetir a base, certo? 1 sobre 4, elevado a menos 4 sobre 5, menos, menos 6,5. Esse menos aqui é o da propriedade, certo? O de cima menos o de baixo, tá bom? Quanto é que vai ser isso? Aqui vai ficar menos 4,5 e aqui eu tenho menos com menos. Na multiplicação, menos com menos é mais. mais 6,5. Menos 4,5 mais 6,5 vai dar justamente 2, certo? Então, aqui vai ficar 1 quarto elevado a 2. Aplicando a distributiva, eu vou elevar 1 ao quadrado e vou elevar 4 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 1, porque qualquer que seja o expoente, se minha base for 1, ele vai ser 1, tá bom? Porém, 4 ao quadrado é 16. Portanto, a nossa resposta final é 1 sobre 16, que é justamente a alternativa C do exercício. Gostaram? Deixe o seu like, aperte o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!